Olá, amigos e amigas, tudo bem? Bom, como vocês viram aí nas primeiras imagens, um trilo de mesa, um caminho de mesa, abacaxi, branco, né? Como eu já mostrei aí nas primeiras imagens aí do nosso vídeo. Nós hoje vamos estar fazendo esse trabalhinho, tá? Vamos estar fazendo esse trabalhinho. E aquele trabalhinho lá branco, eu usei a linha de polipropileno pra fazer, tá? E hoje nós vamos fazer um outro, um outro daquele, modelo daquele, também com a linha de polipropileno, tá? E hoje eu vou fazer nessa cor aqui, ó, cor amarela, tá? O número dessa cor é 3505. O tex dela é 288. O novelo vem com 500 metros. Pra fazer aquele lá, branco, eu usei um cone, apenas um cone dessa linha, tá? Então, nós vamos fazer esse também com apenas um cone, tá bom? Vamos lá. E pra iniciar o nosso trabalhinho, eu vou fazer aqui um cordão com 48 correntinhas, tá? Vamos lá, 48 correntinhas. Bem, gente, fiz aqui 48, ó. Não fiz correntinhas muito apertadas, não, tá? Fiz mais larguinhas. E um detalhe aqui é que eu tô usando uma agulha de dois milímetros, tá? Trabalhando com agulha de dois milímetros. E essa linha de seda, a linha de polipropileno, ela é de seda e ela desliza muito. Então, eu queimei aqui a pontinha, ó, se vocês quiserem, ó, fazer da mesma linha. E quiserem aqui, ó, eu queimei a pontinha pra ela não ficar desfiando, tá? Pra selar ela, que ela não fica desfiando. Mas depois a gente vai fazer acabamento nesse pedacinho aí que ficou do início. Bom, eu fiz aqui 48, agora a gente vai fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. E aí, a gente vai vir na quarta correntinha e vamos fazer um ponto alto. Na correntinha seguinte, mais um ponto alto. Agora, a gente vai tá preenchendo todo esse cordão de correntes com pontos altos, tá? Vamos fazer pontos altos em toda essa corrente. Prontinho, pessoal. Olha, já fiz pontos altos aqui em toda a corrente. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, três pontos altos. Três correntinhas, desculpa, três correntinhas. Vamos virar. E aqui a gente vai fazer um leque. O leque são três pontos altos aqui. No mesmo lugarzinho, a gente faz três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Duas correntinhas. Nós vamos pular aqui, olha, é... Três pontos altos da base. Um, dois, três. No quarto ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. No ponto seguinte, mais um ponto alto. No ponto seguinte, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Nós vamos pular aqui, olha, é... Mais três pontos altos da base. Um, dois, três. No quarto ponto alto, nós vamos fazer... É, outro leque. Vamos fazer aqui mais um leque. O leque são três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. No mesmo lugar, tá? No mesmo buraquinho aqui, a gente faz o leque. Os três pontos altos, olha. Bom, é, vamos fazer aqui agora quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Nós vamos pular cinco pontos altos aqui da carreira anterior. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Dessa forma, olha. Acho que eu fiz um a mais. Vamos contar de novo. Fiz quatro correntinhas. Nós vamos pular cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto alto da base, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, a gente vai pular três pontos da base. Um, dois, três. No quarto ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós vamos pular três pontos da base. Um, dois, três. No quarto, nós vamos fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos pular três. Um, dois, três. No quarto, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, nós fizemos aqui, ó, quatro correntinhas. Saindo do leque, pulamos cinco pontos da base. No sexto, nós fizemos um ponto baixo. E depois, nós fizemos elos de correntes aqui, ó. Três elos de corrente. Cinco correntinhas, pulamos três. No quarto, nós fizemos um ponto baixo. Foram três elos, tá? Esses três elos aqui, nós vamos estar sempre fazendo ele. Agora, nós vamos fazer aqui, novamente, igual a gente fez, ó. Vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos pular cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, nós vamos fazer um ponto alto. E vamos fazer o leque, novamente. São, o leque são três pontos altos. Separado por duas correntinhas. Prontinho, gente. Fizemos o leque. Agora, a gente vai fazer uma, duas correntinhas. Nós vamos pular três. Uma. Vamos pular três aqui. Uma, duas, três. Na quarta, nós vamos fazer um ponto alto. No ponto seguinte, mais um ponto alto. No ponto seguinte, mais um ponto alto. São três pontos altos aqui, tá? É igual... Esse finalzinho é igual aqui o início, olha. Igual esse início aqui que a gente fez. Então, vamos lá. Duas correntinhas. Vamos pular três pontos da base. E vamos fazer aqui, é... Um leque. Bom, pessoal, olha. Finalizada essa carreira, tá? Finalizada essa carreira. Vamos pra carreira seguinte. Nós vamos virar. Sem correntinha, sem nada. Vamos virar o trabalho. E aí, a gente vai caminhar aqui agora, olha. Com o ponto baixíssimo. Fazendo o ponto baixíssimo, nós vamos pro centro desse leque. No centro do leque. Agora, a gente vai fazer outro leque. São três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. O leque. São três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Agora, duas correntinhas. Uma laçada. E vamos fazer dois pontos altos aqui nesse espaço, olha. Dois pontos altos. E o restante, nós vamos fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. Mais dois pontos altos aqui nesse espaço. Duas correntinhas. E vamos refazer o leque. O leque. Fazer o leque novamente. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Olha só. Já fiz o leque. Tá ficando assim. Agora, eu fiz quatro correntinhas. E a gente vai lá pro leque. Nós não vamos fazer ponto nessa primeiro elo de correntes aqui, não. Olha. Essa é só a ligação do leque pro elo. Tá? Não vamos fazer. Então, fizemos quatro correntinhas. Vamos aqui pra cinco correntinhas aqui do elo. E vamos fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vamos pro elo seguinte. Fazer um ponto baixo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vamos pro elo seguinte. Fazer um ponto baixo. Olha. O primeiro, a primeira carreira, nós ficamos com três elos. Nessa segunda, nós ficamos com dois. Olha. Esses dois elos aqui do meio. Agora, vamos fazer quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. E vamos lá pro leque. E vamos fazer esse leque aqui novamente. Então, o mesmo que nós fizemos nesse lado de cá, a gente vai fazer do lado de lá agora. Tá? Vamos fazer o leque. Depois, duas correntinhas. E mais esses pontos altos. Dois pontos altos no espaço. É, pontos altos em cima de ponto alto. E mais dois pontos altos no espaço de novo. Duas correntinhas e o leque. O mesmo que fizemos desse lado, nós vamos fazer agora desse lado aqui. Vamos lá. Bem, pessoal. Terminei a carreira. Ficou assim, olha. Agora, a gente vai virar e vamos caminhar novamente com pontos baixíssimos. Aqui, ó, com pontos baixíssimos, nós vamos caminhar aqui pra dentro do leque. Vamos fazer aqui três correntinhas pra gente fazer o leque de novo, olha. São três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Duas correntinhas. Uma laçada. E agora, a gente vai voltar a fazer ponto alto aqui, olha. Vamos fazer essa carreira a mesma coisa que fizemos na outra anterior. Dois pontos altos. E agora, ponto alto em cima de ponto alto. Olha só, pessoal. Na segunda carreira, a primeira nós ficamos com três pontos altos. A segunda com sete. E essa terceira carreira aqui, nós vamos ficar com onze pontos altos aqui, tá bom? Onze pontos altos. Agora, duas correntinhas. Vamos pro leque novamente, fazer o leque. São três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Duas correntinhas. Não, duas não. Quatro, duas. Já fiz duas, três, quatro. Quatro correntinhas, que agora a gente vai aqui pro meio dos elos, olha. Vamos aqui no primeiro elo, fazemos um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Vamos fazer um elo. Agora, vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Repare, gente, que olha, a primeira carreira nós ficamos com três elos. A segunda com dois elos. E essa aqui é apenas um, tá? Apenas um elo nessa carreira aqui. Bom, é, quatro correntinhas. Agora, a gente vai lá pro leque novamente. E vamos fazer ele novamente. Três pontos altos aqui. Duas correntinhas. E agora, a gente vai fazer os pontos altos novamente. São dois pontos altos no espaço. É, e depois é ponto alto sobre ponto alto. E aí, nessa carreira, nós vamos ficar com onze pontos altos. Igual aqui no início, olha. No início dela. Vamos ficar com onze pontos altos. E vou finalizar lá no leque. Olha só, pessoal. Terminei essa carreira. Agora, pra fazer a carreira seguinte, eu vou trabalhar o meu até aqui, olha. Até aqui no leque, tá? É, aqui, nessas, nesses pontos altos. Agora, nessa carreira de agora, a gente vai ficar com quinze pontos altos, tá? Lembrando que serão dois aqui no espaço. E quando, é, depois ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui mais dois, tá? Aí, eu vou fazer até aqui, no leque. E aí, volto pra gente dar continuidade aqui no meio, tá? Explicar como a gente vai fazer aqui, nesse meio aqui do elo. Tá bom? Vamos lá. Que é a mesma coisa, tá? Mesma coisa que nós fizemos nessa carreira aqui, nós vamos fazer nessa aqui. Tá? Aumentando os dois pontos aqui, dois pontos aqui. Mesma coisa. Bem, pessoal. Como eu havia dito... Nessa carreira, os pontos altos aqui agora ficaram quinze pontos altos. Tá? O mesmo procedimento. Duas correntinhas, dois pontos altos no espaço. Ponto alto sobre ponto alto, mais dois pontos altos no espaço. Duas correntinhas e o leque. Agora, esse meio aqui, também é a mesma coisa que a gente já fez nas outras carreiras anteriores. Vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos lá pro elo do meio. E vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. E vamos fazer o leque novamente. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Dois pontos altos aqui no espaço. E ponto alto sobre ponto alto. Tá? Eu vou fazer o finalzinho dessa carreira. A mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer lá. Vamos lá. Bem, pessoal. E tá ficando assim, ó. O nosso trabalhinho, ó. Começando da forma. Tá? Bom, essa carreira, eu já virei, já fiz aqui o leque. Agora, nós vamos fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. A gente vai aqui no espaço de correntinhas aqui da carreira anterior. Vamos fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai começar a formar elos novamente. Vamos fazer aqui, olha. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, a gente vai pular, quer ver? Peraí que eu vou olhar. Agora, a gente vai pular, pular um, olha. Pular um ponto alto aqui da base. E vamos fazer um ponto baixo aqui, ó. No ponto seguinte. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pular agora dois pontos da base e vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pular dois pontos da base e vamos fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pula dois pontos da base e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula dois pontos e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Faz um ponto baixo aqui. E agora, vamos fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas. Uma, duas, três, quatro. E vamos voltar aqui pra repetir o leque. Um leque, dois, três pontos altos, duas correntinhas. E novamente, três pontos altos. Então, gente, essa carreira ficou assim. Aí, nós ficamos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? É, contando com os dois aqui do início, nós ficamos com oito, oito elas. Tá bom? É, o início aqui foram com quatro. Os outros foram com cinco correntinhas. E o último também foi com quatro. Bom, agora, fazendo duas correntinhas. E vamos pro, pro, pro leque seguinte. E vamos fazer também esse leque. Agora, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. A mesma coisa que a gente fez desse lado, agora nós vamos fazer desse. Agora, os elos de corrente. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Nós vamos pular um ponto da base. No próximo, nós vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula dois pontos da base. No terceiro, a gente faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula mais dois pontos da base. No próximo, a gente faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula dois pontos. No próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula dois. No próximo, um ponto baixo. Bem, pessoal, terminei essa carreira, olha só, de elos. A carreira seguinte é a mesma coisa, tá? Já fiz aqui, olha, o leque inicial. Vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos aqui, olha, não nas primeiras elos de correntinha, mas no segundo, olha. No segundo elo aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No elo seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo no elo seguinte. Uma, duas, três, quatro, cinco. No elo seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. No elo seguinte, também, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. No elo seguinte, um ponto baixo. Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro. Agora, nós vamos repetir o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Então, pessoal, essa carreira vai ser trabalhada dessa forma. Então, olha, na primeira carreira, nós tínhamos oito elos, tá? Contando com os dois aqui do início, tá? Contando com esse primeiro início e esse final. Então, nós tínhamos oito. Nessa carreira, agora, nós vamos ficar com sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Então, a tendência agora é diminuir os elos, tá? Então, agora, nessa carreira, nós vamos ficar com sete elos. E agora, do lado de cá, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos desse lado. A mesma coisa que a gente fez desse lado aqui, nós vamos fazer do lado de cá. Aqui no meio, serão duas correntinhas, tá? Que a gente sai do leque. Olha, sai do leque, a gente vai fazer duas correntinhas pra passar para o próximo, ó. Tá bom? Então, essa carreira de agora... Esse lado aqui, agora, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez desse, tá? Vamos ficar aqui com sete elos também, com cinco correntinhas cada uma. E então, gente, olha, essa próxima carreira é a mesma coisa, tá? É repetição. Nós fizemos aqui quatro correntinhas. Agora, vamos pro elo. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo no elo seguinte. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo no elo seguinte. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo no elo seguinte. Uma, duas, três, quatro. Vamos pro leque agora. Vamos fazer o leque de novo. Duas correntinhas de separação. Fazer o leque, três pontos altos. Duas correntinhas. E vamos pra dentro do leque fazer ele novamente. Tá? Então, essa carreira é assim, tá? Dessa forma. É repetição dessa carreira anterior. Tá? E tá ficando assim o nosso trabalhinho, ó. Tá ficando assim, ó. Tá? Então, agora desse lado de cá, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado. Tá bom? Essa aqui nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com seis, com seis elos, tá? É, em cada carreira a gente diminui um. Tá bom? Vamos lá fazer essa. Prontinho, gente. A carreirinha já ficou pronta e eu já passei pra próxima carreira. Já fiz aqui o meu leque. Já fiz também as quatro correntinhas, olha. As quatro correntinhas aqui. Vamos aqui pro elo, olha. Não no primeiro, mas no segundo elo. Um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Agora, vamos pro leque. Fazer o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Vamos fazer agora duas correntinhas. Vamos aqui pra esse espaço aqui da carreira anterior. Vamos fazer aqui três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Olha só. Três pontos altos. Duas correntinhas. Vamos pro leque novamente fazer o leque. Olha só. Fiz o leque, tá? Fiz os três pontos altos. Duas correntinhas. Fiz o leque. Agora, esse lado aqui, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nesse. Mesma coisa que a gente fez nesse aqui. As mesmas quantidades de correntes que a gente fez nesse. A gente vai fazer do lado de cá. Tá? Então, vamos lá. Bem, gente. Vamos dar continuidade que eu trabalho. Olha, tá ficando assim, olha. Bom, na próxima carreira, é... Eu já iniciei, né? Já fiz aqui o... Já fiz aqui o leque. Agora, vamos lá dar continuidade. Continuidade. Vamos lá. Vamos fazer aqui, é... Quatro correntinhas. Uma, duas... Três e quatro. Vamos lá no elo de correntes e vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. O nosso elo de correntes, ele é... Ela é com cinco correntes. Só aqui no início, olha. Aqui no início da carreira é com quatro. Agora, os outros aqui no meio são com cinco, tá? Cinco correntes, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntes. Mais um ponto baixo. Agora, é com quatro, olha. Que a gente já vai terminando já, olha. Uma, duas, três, quatro. Vamos pro leque e fazer o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. Uma laçada. Agora, a gente vai fazer aqui, olha. No espaço, são dois pontos altos. E depois, é ponto alto em cima de ponto alto. Nós teremos aqui sete pontos altos. Olha só. Sete pontos altos. Duas correntinhas. Vamos fazer o leque novamente. Já fiz o leque. Fiz quatro correntinhas. Vamos lá pra dentro dos elos de corrente novamente, olha. Fiz quatro correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No elo seguinte, um ponto baixo. Uma, duas. Três, quatro, cinco. No elo seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vamos aqui, novamente, fazer o leque. Bom, já fiz o leque. Agora, a gente vai virar o nosso trabalho. Vamos seguir com o ponto baixíssimo. Até o centro do leque, olha. E aqui, agora, a gente vai fazer o leque novamente. Vamos fazer três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vamos aqui no elo de correntes, vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. E vamos fazer o leque novamente. Olha só, pessoal. Aqui, o nosso elo de correntes vai só diminuindo, olha. Agora, nós já estamos fazendo, já estamos com um. Até fechar ele. Até fechar esse aqui, olha. Esse abacaxi aqui, a gente vai fechar ele na próxima carreira. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Vamos repetir o leque, duas correntinhas. Mais três pontos altos. Duas correntinhas. Agora, a gente faz dois pontos altos aqui nesse espaço. E ponto alto sobre ponto alto. Agora, a gente vai fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. E aqui, nós temos que ter onze pontos altos. Tá bom? Vamos lá. Olha só, gente. Já fiz, fiquei aqui com onze pontos altos. Agora, o lado de cá, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado. Tá? Vamos fazer quatro correntinhas, depois um ponto baixo, cinco correntinhas, um ponto baixo, quatro correntinhas. E voltamos pro leque, tá? Então, eu vou terminar aqui, ó, esse lado. E volto depois já com a próxima carreira iniciada. Olha só, gente. Já iniciei a carreira, tá? Já fiz o leque e fiz as quatro correntinhas. Essa carreira de agora vai ser a mesma coisa, tá? É... Então, aqui, olha, nós vamos ter... Apenas um encontro, vamos ter aqui, ó. Vou fazer. Já fiz aqui as quatro correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui o ponto baixo aqui, ó, nesse elo. Mais quatro, uma, duas, três, quatro. E vamos fazer aqui o leque. Três pontos altos, duas correntinhas. E três pontos altos. Novamente, duas correntinhas. Dois pontos altos aqui no espaço. E vamos fazer aqui, agora, ponto alto sobre ponto alto. Agora, nessa carreira, nós vamos ficar com quinze pontos altos aqui. Vamos lá. Prontinho, olha. Fiquei com quinze pontos altos aqui. Aí, eu fiz o leque de novo. E agora, a gente volta aqui pro elo de correntes, olha. Uma, duas, três, quatro correntes. Faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. E o leque novamente. Vou fazer esse leque. E depois, eu vou voltar já iniciando, já a próxima carreira. Olha só, já fiz o leque, tá? Olha. A carreira seguinte, eu já fiz o leque. Aqui não tem mais elos de correntes pra gente poder fazer. Então, agora, a gente vai fazer aqui, duas correntes, apenas, olha. Vamos fazer aqui, apenas duas correntes. Dá uma laçada e já vamos já pro leque, olha. Vamos pro leque e vamos fazer ele. Duas correntes. Já fiz o leque, já fiz o meu leque. Agora, vamos fazer aqui quatro correntes. Vamos começar a fazer elo de correntes aqui, ó. Em cima desses pontos altos agora, tá? Uma, duas, três, quatro. Vamos aqui nesse espaço de correntes. Vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pular um ponto da base e vamos fazer aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pular dois pontos da base e vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula dois pontos da base e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula dois pontos e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula dois pontos e faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Só sobrou um pontinho, olha. A gente pula ele e faz um ponto baixo, olha. Porque aqui, olha, aqui a gente pulou só um ponto, olha. Do início aqui, nós pulamos só um ponto. Então, pra finalizar também, só sobra um ponto, tá? Aí, a gente pula ele e faz aqui nas correntes um ponto baixo. Agora, uma, duas, três, quatro. Vamos pro leque fazer novamente esse leque aqui, olha. Agora, aqui, gente, é a mesma coisa que já fizemos do lado de cá, olha. Fazemos duas correntinhas e vamos direto lá. Não tem arcos mais de corrente? Então, a gente vai aqui, olha, pro leque e vamos fazer o leque. Vou fazer o leque e volto já com a próxima carreira iniciada. Prontinho, já fiz o leque. Agora, duas correntes. Vamos pra dentro do leque e vamos fazer de novo esse leque. Três pontos altos separados por duas correntes. E mais três pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, a gente não vai pra esse primeiro elo de correntes, não. A gente já vai já pro segundo elo aqui, olha. Segundo elo, a gente faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Aqui é só ela de correntes, o último é quatro, tá? Dois, três, quatro. O último elo, a gente faz quatro correntes. E aí, faz o leque novamente. Olha só, gente. É, nesse aqui de baixo, nós tínhamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito elos de corrente. Nessa aqui, nós teremos, nessa carreira, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, agora, os elos de corrente vai só diminuindo, tá bom? Nessa aqui, nós vamos estar com sete. E desse lado de cá, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Duas correntinhas e repete os leques. Eu vou fazer e volto já com a próxima carreira iniciada. Bom, já iniciei aqui a minha carreira. Já fiz o leque. Agora, vamos fazer de novo aqui, olha. Duas correntinhas. E vamos fazer novamente o leque. Vamos agora pro elo de corrente. É, no início, são quatro correntes. Quatro correntes. Vamos lá no primeiro elo, fazer um ponto baixo. O restante, são cinco, cinco correntes, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo aqui. Uma, duas, três, quatro. Agora, vamos fazer o leque de novo. Bom, então, nessa aqui nós teremos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nessa aqui nós teremos seis, é, seis elos de corrente, tá? E agora, vamos finalizar aqui essa carreira com duas correntinhas e um leque. E eu volto na próxima carreira. Bom, pessoal, já iniciei aqui, olha, a carreira, tá? Já fiz aqui o leque. Agora, vamos fazer aqui duas correntinhas. E vamos fazer aqui três pontos altos. Duas correntinhas. E vamos pro leque. Duas correntinhas de separação. Três pontos altos dentro do leque. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos aqui pro elo de correntes. Vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pro elo de correntes. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos fazer um ponto baixo no elo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Agora, vamos fazer o leque. Duas correntinhas. E vamos fazer o leque novamente. Duas correntinhas. E vamos fazer aqui... Três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E o leque. Pessoal, olha. É... Olha só. Ficou assim, ó. Essa carreira, olha. Ficou assim. Bom, pessoal. É... Vocês já podem perceber... Essa foi a última carreira que nós fizemos juntas. Tá? É... Deu pra você perceber que essa carreira que a gente acabou de fazer é a mesma que a gente fez aqui, ó. No início. Olha. Ela é a mesma carreira. Tá? Olha. A mesma carreira que a gente fez aqui no início é essa que a gente finalizou aqui agora. Então, o trabalho daqui por diante é repetição. Tá? É... Essa carreira nós acabamos de fazer. Agora, o restante é a mesma coisa que a gente já fez. Olha. Nós vamos percorrer isso aqui de novo e vamos refazer. Tá? Agora, repetição. Então... Essa foi a última carreira que eu fiz com vocês. Porque agora, eu vou dar continuidade aqui. Vou fazer o meu. Tá? É... Você também faça o seu, do tamanho que você desejar. Tá bom? Tamanho que você desejar. Porque agora é só repetir. É só repetir esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui. Na hora que você chegar aqui, olha. Pra começar essa carreira aqui de novo. É só você começar a repetir tudo de novo, olha. Aí, vai ficar o desenho do tamanho que você quiser. Tá? Eu quero mostrar aqui, olha. Ó, outra coisa. É... Eu não sei se eu disse no início do vídeo. Mas eu tô fazendo com a linha de polipropileno. Tá? É... 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 A linha de polipropileno é a linha de seda. E... E eu fiz esse... E eu tô usando a agulha 2mm também, tá? Eu não sei se eu disse isso no início do vídeo. Mas se eu já... Se eu disse... É bom que fica na lembrança, né? É... É... Bom, e eu vou mostrar aqui, olha. Esse daqui que eu... O primeiro que eu fiz, tá? Olha. O primeiro trabalhinho que eu fiz... Do... Do trilho de mesa foi esse daqui. Olha como que ficou bonito, olha. E eu fiz... Olha aqui, ó. Nós fizemos a carreira... Até aqui, olha. Quer ver? Nós fizemos até aqui. Porque daqui pra lá... É repetição, tá? Daqui pra lá é repetição. Então, nós fizemos até aqui, olha. Onde que tem os três pontos altos aqui, ó. Esses três pontos altos. É repetição. É a mesma coisa. Tá bom? Bom, e esse aqui branquinho... É... Inclusive, eu já até vendi ele. Tá? Ele já tá vendido já. E aí, eu resolvi gravar a videoaula de um outro... Antes que eu entregue isso pra cliente, tá? Bom... Esse daqui branquinho... Ele ficou medindo um metro e meio de comprimento. Tá? E ficou medindo... É... Trinta e cinco centímetros de largura. A largura dele ficou trinta e cinco. Um metro e meio de comprimento. Deu onze desenhos, tá? Contando assim, olha. Contando assim, deu onze desenhos, olha. Onze desenhos desse daqui, ó. Esse branquinho, tá? Onze desenhos eu contei só aqui do centro. Só os desenhos aqui do centro, olha. Só os desenhos do centro. Deu onze desenhos, tá? Ficou com um metro e meio. Ficou de um bom tamanho. Aí, eu postei ele no Instagram. Antes de postar aqui no YouTube, de fazer videoaula, eu postei no Instagram. E aí, uma cliente, que já é cliente, gostou e já me recomendou pra que eu guardasse pra ela. Então, ele já tá aqui prontinho pra ela. Tá bom? Mas depois eu vou fazer um... Um vídeo só apresentando ele, todinho. Tá? É... E aí, pra fazer esse branquinho aqui, eu gastei um cone. Foi um cone dessa linha de polipropileno aqui, ó. Eu gastei um cone pra fazer ela. Pra fazer ele. Tá bom? Então, façam vocês. E eu vou voltar agora com o meu já pronto. Tá? Com o meu já nos acabamentos, já no final. Tá? Pra gente poder fazer esse biquinho aqui, ó. Pra gente fazer esse biquinho aqui. Então... É... Vocês façam os seus. Eu vou dar continuidade aqui fazendo o meu. Tá? Vou fazer do mesmo tamanho. Vou usar um cone de linha. E vou fazer ele em 11 desenhos. Tá bom? Aí, eu vou voltar já com o meu já finalizado. Tá bom? Então, vamos lá trabalhar. Olá, amigos e amigas. Eu voltei. Voltei, como eu havia prometido. É... De voltar já pra fazer os acabamentos. Tá? Olha o meu, olha. Depois eu vou mostrar ele melhor. Olha. Ele ficou com 11 desenhos, tá? Contar a partir daqui da primeiro. Ele ficou com 11 desenhos aqui no centro. Olha. Eu contei por esses desenhos aqui do centro. Tá? É... Igual o primeiro que eu já havia feito. Que é aquele branco. Bom. Então, agora eu voltei. Pra gente poder já fazer aqui... É... A carreira... As carreiras já de acabamento. Tá? É... Como aqui no início, olha. Quer ver no início? Olha só. O nosso início... É... Foi aqui, olha. Com a carreira de ponto alto. Tá? Então, agora pra finalizar. A gente vai finalizar também com a carreira de ponto alto. Tá? Ó. Eu finalizei. E como no início... Nós iniciamos aqui, olha. Com a nossa segunda carreira aqui foi... Esse três pontos altos, olha. Três pontos altos. As argolas. Mais pontos altos. O leque no final e tal. É... Esse foi o início. Nossa segunda carreira do início. Então, pra finalizar. A gente finalizou também do mesmo jeito, olha. Nós finalizamos. Nós finalizamos aqui, olha. Também com essa mesma carreira, ó. Com aquela mesma modelo de carreira aqui, ó. De carreira, olha. Três pontos altos aqui, as argolas. E três pontos altos, tá? Então, o final é a mesma coisa do início, tá? Terminamos aqui nessa carreira. Bom. Agora... Essa carreira aqui, agora. Nós vamos fazer os pontos altos. É... A gente vai caminhar... Aqui pro início, pro meio do leque. Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo. Como a gente tava trabalhando nas carreiras aí, ó. Anteriores aí. A gente vai caminhar com ponto baixíssimo aqui, olha. Pro centro do leque. E aqui, nós vamos fazer pontos altos agora. Nós vamos fazer, olha. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Nós vamos distribuir aqui por essa carreira... Quarenta e oito pontos altos, tá? Serão quarenta e oito pontos altos que a gente vai fazer. Do mesmo jeito que a gente fez no início. Então, aqui dentro dos espaços, olha. Dentro do leque, eu fiz um ponto alto. Nós vamos distribuir esses quarenta e oito pontos altos aqui nessa carreira, tá? Então, aqui, ó. Um ponto alto. Mais um ponto alto aqui. No espaço aqui, eu ponho mais um ponto alto. Depois, ponto alto em cima de ponto alto. Olha, nesses espaços, às vezes, eu coloco um ponto alto, dois pontos altos, tá? Aqui nos espaços. Agora, aqui, nas argolas, como o espaço é maior, eu coloco dois, três pontos altos aqui nas argolinhas, olha. Nessas correntes aqui, às vezes, eu coloco dois ou três pontos altos, tá? De forma que, ao chegar aqui no centro do último leque, nós temos que ter quarenta e oito pontos altos, tá bom? Então, a gente vai distribuir esses pontos altos aqui nessa carreira. Vai fazendo, vai contando, e vamos parar aqui no meio do leque, igual a gente começou. Nós começamos aqui no meio desse leque, então, nós vamos finalizar ele aqui no meio do leque último aqui, tá? Quarenta e oito pontos altos, vamos fazer. Olha só, gente. Como eu havia dito, olha, quarenta e oito pontos altos. Aqui dentro dos espaços do leque, eu fiz só um ponto alto, tá? Aqui no meio das argolas, eu fiz três, olha, fiz três pontos altos no meio das argolas. A primeira argola eu fiz com quatro, as outras eu fiz com três. E dentro aqui do espaço aqui, ó, do leque, do espaço de correntinhas, eu fiz somente um ponto alto. Pra poder dar os quarenta e oito até chegar aqui, olha, até chegar aqui no finalzinho, tá? Bom, agora, nós vamos fazer um biquinho, tá? Um biquinho de finalizar, pra finalizar, um pontinho picô. Picô com ponto alto, então, tá, vamos lá. Vamos virar, virar aqui o trabalho, olha. Vamos virar, vamos fazer uma correntinha. Uma correntinha, e nós vamos fazer aqui, olha, três pontos baixos. Uma correntinha já serve de um ponto baixo, tá? Já é um ponto baixo. Dois, três pontos baixos. Agora, faz uma correntinha, uma laçada. Agora, a gente pula três, três pontos altos aqui dessa base. Uma, duas, três. No quarto, nós vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto. Vamos fazer três correntinhas. E vamos fazer aqui um ponto picô, olha. Fiz três correntinhas. Agora, a gente vai no pezinho aqui, olha. No pezinho do ponto alto. E vamos fazer um ponto baixo. De novo, um ponto alto no mesmo lugar. Fazer devagar. É, três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos no pezinho aqui, olha, do ponto alto. E vamos fazer aqui um ponto baixo. Por entre o ponto, nós vamos fazer aqui um ponto baixo. De novo, mais um ponto alto. Esse ponto aqui é o ponto picô. É, ponto alto com picô, tá? Nós fizemos dois. Nós vamos fazer quatro. Quatro pontos altos aqui com picô. Quatro picôzinhos. Fizemos um ponto alto. Agora, três correntinhas. Uma. Duas. Três correntinhas. Um ponto baixo. Aqui, olha. Um ponto baixo aqui no pezinho do ponto. E fazemos um ponto baixo. Vamos fazer mais um. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. E mais um picôzinho aqui, olha. Um, dois, três correntinhas. No pezinho do ponto. Um ponto baixo. Uma laçada e mais um ponto alto aqui, olha. Olha só. Ficamos com quatro picôzinhos. Agora, uma correntinha. Nós vamos contar aqui três pontos da base. Um, dois, três. No quarto, um ponto baixo. Uma correntinha. Uma laçada. Vamos contar o quarto ponto alto. Um, dois, três. No quarto, a gente vai fazer um ponto alto. Então, pessoal, nós fizemos aqui, olha. Um picôzinho, olha. Agora, a gente vai fazer mais um aqui, tá? Mais um do mesmo jeito que eu já expliquei esse primeiro. É um ponto alto. Três correntinhas na... Três correntinhas. E depois, faz um ponto baixo aqui, olha. No pezinho do ponto alto. Forma um picô. Tá? Então, nós vamos fazer quatro picôzinhos desse aqui. Em cada um, quatro picô, olha. Tá bom? Vamos fazer. Eu não sei quantos que vai dar. No outro branco, deu seis. Seis picô. Então, vamos ver esse aqui. Eu vou fazer esse daqui e volto. Pra falar quantos que deu, tá? Olha só, gente. Olha. Deu seis também, tá? Deu seis. Lembrando que o finalzinho aqui é a mesma coisa. Se você iniciou com três pontos baixos aqui. Então, o finalzinho também é com três pontos baixos, olha. Se você distribuir direitinho os pontos aqui, vai dar certinho. Tá? Que às vezes tem ponto que você tem que pular três. Às vezes tem hora que você tem que pular... No início aqui, eu pulei uns quatro. Pulei três e coloquei no quatro. Tem hora que dá pra pular só dois. Tá? Você distribui direitinho, dá pra fazer os seis. Bom. Eu trouxe aqui também, pra mostrar pra vocês, olha. Eu finalizei, já cortei a linha. É, o acabamento aqui dessa linha, olha. Aí, eu vou puxando aqui por alguns pontos aqui pra dentro, olha. Essa linha é uma linha de seda, tá? Ela desliza com muita facilidade. E ela tem uma técnica de você queimar a pontinha, tá? Olha. Eu puxo por alguns fios aqui pra dentro, pra ficar bem escondido. Ó, como tá uma ponta muito grande, eu vou cortar um pedacinho. Eu corto aqui um pedacinho. E esse outro pedacinho que restou, eu vou queimar ele, olha. Fica um acabamento perfeito, olha. Queima, e faz isso daqui, olha. Olha lá. Viu? Ele fica aí escondidinho, fica um acabamento perfeito. Não dá nem pra ver, olha. E ele fica bem escondido, olha. Não corre o risco de soltar, de desmanchar o trabalho, olha. Que ficou bem selado, olha. Com, com... Queimando a ponta, tá? Então, essa linha de propileno, ela é boa por isso. Você pode queimar a pontinha e não fica desfiando. Igual aqui, olha. Eu deixei aqui, esse aqui, pra mostrar pra vocês também. Aqui, olha. No início, eu queimei também a pontinha do início do trabalho, olha. Eu queimei, pra ele não ficar desfiando. E deixei essa ponta, pra fazer o acabamento depois. Tá? No final, fazer o acabamento. Só que eu vou fazer nesse lado aqui, eu vou fazer agora, o mesmo que a gente fez do lado de cá. Vou fazer o ponto picô, aqui de acabamento. E depois eu vou voltar pra mostrar também, é, essa pontinha aqui, que nós vamos também selar ela. Tá bom? Vamos lá. Vou fazer esse outro lado aqui, que ainda me falta fazer, olha. O ponto picô desse lado, e volto já com ele prontinho. Vou mostrar aqui como que eu faço aqui também com a linhazinha final. Do início, tá? O fio do início. Olha só, gente. Pra fazer o outro lado, que ficou faltando o picô. Então, é, aqui ó, é a mesma coisa, tá? Já prendi o meu fio aqui, e agora, eu vou iniciar esse pontinho de fio aqui, depois eu vou queimar ele também. Igual eu fiz com aquele outro lá, tá? Depois é só queimar ele. Puxar ele aqui por alguns fios e queimar. Bom, é, agora aqui é a mesma coisa que a gente fez lá. Vamos fazer uma correntinha, vamos fazer, é, três pontos baixos. Vamos fazer uma correntinha, uma laçada. Vamos contar aqui, ó, um, dois, três. No quarto ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Três correntinhas, uma. Duas, três. Vou no pezinho do ponto alto. Passo o fio por dentro. E faço um ponto baixo. Já tem um picô pronto. Agora, vamos mais um ponto alto. Três correntinhas. Uma, duas, três. Veio no pezinho do ponto alto. Puxo a laçada e faço um ponto baixo. Mais um ponto alto pra... Para o próximo picô. Olha, eu já fiz dois, vou fazer mais dois. Mais dois aqui no mesmo lugar. Olha só, pessoal. Eu já fiz, olha, dois bloquinhos, tá? Olha, dois bloquinhos de ponto picô. Tá? Lembrando que a gente tem que fazer seis. Distribuir seis bloquinhos aqui dentro desse... Desses pontos altos, tá? Eu vou fazer os meus aqui. Já fiz dois, vou fazer mais quatro. Vamos lá. Olha só, gente. Eu tenho aqui agora duas pontinhas de fio pra queimar. Olha, o fio... Aquele fiozinho do início, né? Eu cortei um pedacinho dele. E o fiozinho do... Do picô que eu terminei agora. Então... É só chegar o fogo, né? O isqueiro com cuidado pra não queimar a peça. E depois fazer isso daqui, olha. O outro. Que aí, ele sela, tá? E olha. Ele agarra aqui, olha. Nesse aqui não ficou não, peraí. Prontinho, olha. Tá? E olha. Fica perfeito, ó. Você não vê a ponta. Ela fica bem escondidinha e queimada. Ela colou junto com o outro, tá? Com a peça de baixo. Olha aí. Ainda tem uma aqui, olha. Tem mais um aqui pra eu queimar, olha. Esse aqui eu já puxei ele pra dentro. Vou cortar mais um pedacinho pra não ficar um pedaço muito comprido. E faço a mesma coisa, ó. Aí, ó. Tá? Aí, ó. Ficou escondidinha a ponta. Pra o trabalho não desmanchar e não desfiar. Tá? E olha aqui, ó. Ficou com seis também, tá? Olha. Ficou com seis... É... Seis pontinhos picô, tá? Três pontos baixos aqui no início e três pontos altos baixos também no final. Tá bom? Esse aqui ainda ficou que faltando queimar mais um pedacinho, ó. Prontinho. Agora ficou certinho. Bom. E ficou assim a nossa peça, tá? Eu vou abrir ela toda aqui na mesa e vou mostrar pra vocês ela toda abertinha aqui na mesa. Você vê que linda que ficou, tá? Volto já. E então, pessoal. Olha só. Olha como que ficou. Aqui, olha. Isso aqui é a pontinho. O finalzinho, olha, que a gente fez o picô. Ficou assim. E olha. Como é que ele ficou bonito, olha. Tá? Ficou assim. O nosso trilho de mesa. Ficou muito bom. Como eu havia dito, ele ficou com um metro e meio de comprimento e trinta e seis centímetros de largura. Tá? Não, trinta e seis não. Agora eu fiquei na dúvida. Vou medir novamente. Desculpa, pessoal. É vinte e seis centímetros. É porque eu fiquei aqui na dúvida se seria vinte e seis ou trinta e seis. Mas é um metro e meio de comprimento e vinte e seis centímetros de largura que ficou o nosso trilho. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou postar aí... É... Vou postar aí o outro branquinho. Vou postar a foto dos dois, tá? O branquinho e esse amarelinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Tá? Você possa fazer comentários, curtir e até compartilhar com seus amigos. Deus abençoe a todos, tá? Muito obrigada. Tchau. Tchau.